Olá pessoal, aqui é o Luca do Bosque Orgânicos e hoje a gente vai mostrar para vocês como que a gente está fazendo a preparação da cera para a gente dar um fortalecimento nas nossas abelhas nativas Olha o resultado, estou fazendo em forma de potinho porque eu acho que é uma forma mais prática Tem gente que põe o potinho inteiro para elas encherem, tem algumas abelhas que enchem e outras não Mas a intenção é que elas preparem essa cera para o uso delas Então a gente vai utilizar a cera, se você tem cera mista é bom Eu estou utilizando cera de apis, o que eu fiz com essa cera de apis? Eu coloquei um pouco de geoprópolis, sei lá, um terço do que você vai usar de apis, de cera E coloquei um pouquinho de óleo de soja, também eu coloquei um pouquinho a olho, não muito Porque a cera de apis é muito dura e o óleo de soja ajuda a deixar ela mais líquida, mais molinha Pessoal, aqui eu peguei a ponta de um cabo de inchada, redondinho Lixei bem ela, deixei bem lisinho Deixei ela de molho na água por um tempo, para ela ficar bem molhadinha E aí eu preparei a minha cera lá Aí eu coloquei esses gelos aqui também, para dar um choque térmico e soltar bem fácil Bem simples pessoal, não tem segredo Então vamos lá, a gente vai mergulhar aqui na cera Na água Aí você pode fazer de duas a três vezes Esse processo, eu estou fazendo três vezes Olha lá, agora vocês pegam por cima aqui ó E vão girando assim E olha lá ó pessoal Tem gente que faz ela em formato de Assim, laminado né Dá também Você pega um pedaço plano de madeira bem lixadinho e você faz as lâminas Mas eu gostei assim, porque eu achei bem prático de fazer dessa maneira Então isso aqui você pode utilizar nas meliponas em geral Que aceitam bem a cera né Mandaçai, urussu, bugia No meu caso eu vou colocar aqui para as monduri né As bugia e para as mandaçaias Se você quer que elas trabalhem nesse potinho E fechem só ele Você pode acrescentar nessa cera aqui Um pouco de mel Aí eu acho que vai ficar mais atrativo para elas fecharem ele Mas no meu caso aqui eu nem vou colocar o potinho de pé Porque a minha intenção é só que elas Que elas tirem essa cera daí E usem para o que elas precisam Olha que legal pessoal Você pode fazer isso aí para o bombom de pólen também Só que daí o mais indicado Seria uma madeirinha menor né Um cabo de vassoura por exemplo Tá aí ó pessoal Em três vezes ela fica nessa consistência aqui ó Fica bem firminha Valeu pessoal Espero que tenham gostado Um abraço para vocês Um abraço para vocês